Está na dúvida em que carro comprar? Pergunte a quem já tem um Toyota. Quem tem Toyota, adora Toyota. E aqui na Tarpam tem Toyota em promoção. A gente começa a mostrar pra você o Etios. Esse aqui é o Etios Hatch R$ 39.990. Você pode dar 60% de entrada e pagar em 36 parcelas de R$ 492,92. A taxa é zero e tem mais. Dá só uma olhada ali, ó. Corolla, lindão, o carro mais vendido do mundo. Sabe por quanto? Por R$ 89.990. Ou então, 70% de entrada e 18 parcelas de R$ 1.607,73. Taxa zero. É aqui na Toyota. Essa é a nova Hilux 2016. Está fantástica essa caminhonete. Você tem que conhecer de pertinho e fazer um test drive. Antes de comprar qualquer outro carro, vem aqui e dá uma voltinha na Hilux. Você vai adorar. E tem mais. Aqui na Tarpam, taxa especial para os demais modelos. E ofertas especiais também. Acessórios genuínos da Toyota. Pra você que já tem Toyota, já faz parte da nossa família. Fácil de encontrar Tarpam, próxima à Rua da Coca, o telefone é o 3036-7878. Vem você também fazer parte da família Tarpam.